O programa Brasil Profissionalizado começa este ano com nove convênios assinados com as redes estaduais para a construção e ampliação de escolas técnicas. O repórter Paulo La Salvia está ao vivo com o coordenador geral de fortalecimento das redes de educação profissional e tecnológica do Ministério da Educação e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo vão ser investidos pouco mais de 358 milhões de reais nestes nove convênios. Quem vai dar mais detalhes sobre como eles vão funcionar é Marcelo Camilo Pedra do Ministério da Educação. Boa noite, Marcelo. Como que estes recursos, estes pouco mais de 358 milhões de reais vão ser distribuídos nestes nove convênios? Boa noite, Paulo. Estes nove convênios incluem a construção de 25 escolas técnicas novas, ampliação de três escolas existentes e além disso ele visa também colocar laboratórios, equipamentos imobiliários em outras escolas já existentes. Isso vai totalizar o fim da execução de todos estes convênios aproximadamente 50 mil alunos beneficiados, 30 mil com as escolas novas e mais 20 mil com as escolas já existentes. Qual que é o balanço que você pode fazer para a gente do Brasil profissionalizado? Olha, Paulo, é um balanço muito positivo. Nesses quatro anos de programa, o programa existe desde o final de 2007, nós chegamos a cerca de 2 bilhões de investimentos. Parte desse recurso já foi disponibilizado nas redes estaduais de ensino técnico, as escolas já estão sendo construídas, nós temos escolas já finalizadas com alunos em sala de aula, temos laboratórios sendo entregues e o programa até o momento tem um sucesso muito interessante. Todos os estados do país fazem parte do programa? Apenas três estados ainda não fazem, é o estado do Rio de Janeiro, do Amazonas e de Rondônia. O estado do DF, que era um dos estados que estavam de fora, entrou nesse convênio de 2011. Esses convênios foram firmados em 2011 e vão ser operacionalizados agora em 2012, é isso? Isso, a execução começa em 2012 e ela vai até 2013, 2014, se for o caso. Muito obrigado pela entrevista, voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo.